Olá, eu me chamo Marcos e no vídeo de hoje apresento a vocês Induzonze Ultralight. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Então vamos ao desempenho dessa ISMO. Beleza. Vamos ao desempenho. Olha, 39 processos, 39 processos que ela está consumindo e 6 megabytes, tá? 6 megabytes que ela está consumindo, tá certo, pessoal? Estou rindo aqui que o pessoal está dando risada. Então vamos lá, pessoal, ao tamanho do espaço em disco. Espaço em disco. Olha, 2 gigas, né, pessoal? Por isso que eu falo para vocês que é Ultralight, né, compacta, né? No tamanho reduzido, porém, com muita, muita coisa aqui para você usar tranquilo, né? As necessidades básicas aqui, ele consegue atender vocês, tá? E o tamanho da ISMO é 1 giga, tá, pessoal? 1 giga, vocês acabaram de ver. E a atualização, pessoal, a gente vai conferir agora, fechou? Vamos ver aqui a atualização. Atualização, eu tenho uma pastinha aqui dos iOS, né? E essa versão aqui, gente, foi editada pelo Gretzolima, ok? Ele que editou a ISMO, trouxe aí, fez a edição aí para que ela fosse bem reduzida aí, beleza? Agora vamos ver aqui, programas e recursos, né? Aí, agora vamos ver a data da atualização e a atualização, né? A série, né? 24 de maio de 2023. 24 de maio de 2023. KB5026446, tá? E a atualização, pessoal, a série dela, se não me engano. Vou em ver. A versão é 22H2 do sistema operacional da Windows 10, não, Windows 11 Pro, né? E o sistema operacional é 22621 e a série da atualização é 1778, tá? Então, é citada a do Moment 3, tá, pessoal? Moment 3, ok? Se você precisar de um suporte a mais, temos aqui uma pasta deixada pelo editor, tá? Você pode estar acessando e nela você consegue fazer a limpeza do sistema também, né? Tem um software que vai fazer a limpeza do sistema, descompactar arquivo, instalar navegadores diferentes e também você consegue antivírus. No caso do navegador, eu não sei se os outros estão assim, mas só está o Edge mesmo, como está na descrição desse vídeo. O Edge em segundo plano, ele é desativado, tá? Ele não fica em segundo plano, consumindo o processo, tá certo? Então, se você faz o teste aí, você mesmo consegue ver, tá? Como é que funciona, tá? Enquanto isso, a gente vai vendo aqui os temas, tá? Se você precisar de uma licença, eu tenho uma solução para você, isso vai falar. A gente deixa, a gente te passa. Temos três temas aqui, tá? Dois dark e um tema white, né? Temos white, temos também dark, com all paper diferenciado e com all paper do Windows 11, né? E start all back, tá? Então, na hora da instalação, vai ficar na tela aí para vocês. Você vai escolher ou que tem start all back, ou sem start all back, ou com ícones do normal mesmo, né? Do Windows 11, tá? Então, vai ter essas opções aí, essas quatro opções, se não me engano, acho que é quatro ou cinco, né? Vai ter a opção com start all back, que é esse menu clássico, mas sem os ícones turbo, e vai ter com ícones turbo, né? Ou sem ícones turbo, porém com start all back, ou ele puro, sem nada, tá, pessoal? Então, lembrando, essa versão aqui não tem hype vir, se você quiser usar uma máquina virtual, virtual box, tá, pessoal? Virtual box, ok? E termos também, aqui também, essa opção aqui, de ícones aqui, você pode estar mudando, pode personalizar, tá? Você pode fazer aí as suas configurações aí, beleza? Aqui em avançada, ainda você consegue marcar essas caixinhas aqui, ainda consegue fazer mais coisas aqui, tá? E personalizar, olha como ela ficou, transparente, ficou assim, ó. Pode deixar assim, né? Do seu jeito aí, né? O computador é seu, né? Então é isso, pessoal, ó. Nossa, ficou muito transparente, né? Quase que não dá pra ver o menu, né? Só vê as letras. As legendas, tá? E aqui é o navegador, tá? Tá instalando ainda. Vou ficar pra depois, você pode fazer o teste. Quando você fecha ele, o navegador depois de instalado, ele não vai ficar em segundo plano consumindo. Ok, pessoal? Pessoal, agradeço a todos. Ah, já instalou aqui, ó. Ele viu falando aqui, já instalou. Já instalou aqui o navegador, então você observa que ele tá aqui. Aqui, certo? Aqui é o processo. Ele tá aqui consumindo o processo aqui. Vem 30%, tá? Beleza? A gente vai fechar ele aqui. Quando você fecha ele aqui, ele vai sumir daqui, tá? Você vê que já sumiu, né? Não ficou nada de processo aqui. Se você for vir aqui, ele vai voltar aqui também, beleza? Ah, mas isso não é normal? Não, não é normal não. Geralmente ele fica em segundo plano. Tá vendo? Quando eu abri ele aqui, como ele fica em segundo plano. Ele fica desse jeitinho aqui em segundo plano. Uma vez que você fechou ele, ele fica assim, né? Nessa versão não, nessa versão você fecha, tá? Fecha aqui, a gente abriu duas vezes. Você fecha. E aí ele vai sumir também. Tá? E aí ele sumiu também. Aí fica o quê? Limpinho. Fica limpinho, ó. Sem processo algum. Tá bom, pessoal?